Baby, quando penso em ti, bebê Fico louca quando te vejo, bebê Fico pensando nos teus beijos, bebê Já não sei no que pensarei Só quero ficar no teu lado Sempre viver e ao teu lado Baby, sabes que eu te amo Baby, sabes que eu te amo Quando fico pensando nos teus beijos, né? Fico tudo possuído, tipo possuído Vou te levar ao fundo do meu coração Porque tu és a única minha paixão Quando fico tentado penso em ti, bebê Já não sei o que pensar dentro de ti Você nunca saí do meu coração Você sempre vai estar no meu coração Baby, quando penso em ti, bebê Fico louca quando te vejo, bebê Fico pensando nos teus beijos, bebê Já não sei no que pensarei Só quero ficar no teu lado Sempre viver e ao teu lado Baby, sabes que eu te amo Baby, sabes que eu te amo Quando o teu sorriso é por sua causa A felicidade da minha deusa Vou batalhando pro nosso love Porque vou enfrentar tudo, mano Nem eu vou lutar pra te ver feliz Porque o nosso love é a mais forte Eu vou lutar até a morte Porque o seu pato físico vai ser assim Sempre quando te vejo eu vou viajando Vou viajar, não sei até quando Deus sempre vai estar no comando Porque sempre vou estar batalhando Quero te ver toda hora, bebê, estou contigo As montanhas do teu corpo é só que vai viajar Bebê, estou contigo, eu só quero casar Baby, quando penso em ti, bebê Fico louca quando te vejo, bebê Fico pensando nos teus beijos, bebê Já não sei no que pensarei Só quero ficar no teu lado Sempre viver e ao teu lado Baby, sabes que eu te amo Baby, sabes que eu te amo Quando eu fico pensando nos teus beijos, bebê Fico tudo possuído, tipo possuído Vou te levar ao fundo do meu coração Porque tu és jão, nunca me abaixão Quando eu fico tentado, penso em ti Já não sei o que pensar além de ti Você nunca sai do meu coração Você sempre vai estar no meu coração Obrigado 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 Obrigado.